Cauê, tamanhos grandes, moda feminina, moda masculina, numeração é completa e ó, sempre novidades da nova coleção Isso, sempre novidade, até o tamanho 60 feminino, 70 no masculino, 20 reais ao preço dessa regata com alça de amarrar Boa, por 20 reais também tem o seu masculino, não tem? Isso, bermuda de saja até o tamanho 70 também, 20 reais, 4 vezes sem juros Pinheiros, tem também Santana, Paraíso, Lapa, Santo Amaro, Praça da Árvore, Tatapé e Bom Retiro Telefone 69736618 Cauê